E aí, tudo certo? Meu nome é Ronaldo, mais uma vez por aqui trazendo alguns outros termos em inglês comuns do nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre legal. É uma área que ganha cada vez mais relevância estratégica dentro das empresas porque a importância é gigantesca, dando proteção jurídica a vários aspectos, a várias nuances da companhia, desde contratos celebrados com emprestadores de serviços, aspectos trabalhistas, propriedade intelectual, isso para falar apenas de alguns deles. Vamos lá dar uma olhada. Attorney. Power of Attorney. Judge. Lawsuit. Lawyer. Prosecutor. Sentence. Sue. Sum-up. Without prejudice. Dispute. Ethical. Bylaws. Intellectual property. Anti-bribery. Anti-bribery. Court. Due diligence. Jurisdiction. Arbitration. Force major. Good faith. Indemnity. Parties. Liability. Non-disclosure agreement. Warranties. É isso. A gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você cresça. Então, por favor, curta. Deixe o teu comentário e as tuas sugestões aqui embaixo. Divida esse conteúdo com quem você entenda ser necessário. Enfim. Ajuda a gente a espalhar esse conteúdo e chegar a quem precisa dele. Certo? Abração. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.